Boa tarde turma, como vocês estão? No último vídeo a gente fez um desafio que envolviu o nosso corpo todo e hoje a gente vai fazer um desafio que envolve elas as nossas mãos então vamos começar, primeiro vamos aquecer essas mãos coloca as duas mãos na frente e a gente vai fechar e abrir essas mãos na hora de fechar não precisa apertar muito, senão pode machucar é só fechar mesmo a mão e na hora de abrir, pensa em alongar, em abrir bem essa mão e alongar esses dedos então fecha, abre, fecha, abre e além de fazer o alongamento, vamos começar a usar a nossa imaginação então o que será que esse movimento também pode se tornar esse fechar e abrir, vamos aquecer a nossa imaginação assim como a gente aquece os nossos músculos e agora vamos para a segunda parte que é aquecer os nossos punhos então junta os dois punhos na frente e primeiro a gente vai girar para fora, como se a gente estivesse dando algo para alguém ou então exigindo uma satisfação ou então de repente fazendo algum tipo de pássaro que voa vamos usar a nossa imaginação e depois para dentro, como se a gente estivesse pegando algo para a gente trazendo e pegando algo para a gente, trazendo ou então lavando o rosto usando essa articulação do punho e também a nossa imaginação e vamos lá para o nosso desafio? então a gente vai pegar as nossas duas mãos e com uma mão a gente vai fazer um 4 e com a outra mão a gente vai fazer esse joinha aqui de lado e depois a gente vai trocar com essa mão eu vou fazer o joinha de lado e com a outra o 4 vamos tentar? e tan, 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 e tan ó, confundi um pouquinho agora no final é normal se confundir, não se preocupa e é um exercício para a gente treinar a nossa coordenação aquela habilidade que eu falei para vocês de fazer movimentos diferentes com cada uma das mãos e também treinar a nossa tensão então vamos lá de novo aqui, né? e tan, 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 tan e agora a gente vai usar a nossa imaginação junto com esse exercício então será que esse joinha aqui de lado pode ser uma tartaruga com um casco bem duro e com a cabecinha dela aqui de fora e será que esse 4 pode virar um porco espinho bem pontudo? então primeiro a tartaruga vai atrás do porco espinho a tartaruga vai atrás do porco espinho a tartaruga vai atrás do porco espinho e também pode ser que a tartaruga esteja fugindo do porco espinho, né? o porco espinho se aproximando e a tartaruga fugindo então essa foi a nossa brincadeira de hoje espero que tenham gostado é um desafio não só pra gente treinar a nossa coordenação motora e a nossa tensão mas também treinar a nossa criatividade como a gente pode se movimentar e ao mesmo tempo usar a nossa imaginação um abraço grande pra todo mundo o feriado tá chegando um beijo e até mais!